Pega, mano, é o seguinte que eu tô devagar de real, mano. Fim de levar a periquita pra lanchar, não tem dinheiro, mano. Vou ter que fazer um corre, tá ligado? É o jeito, mano. Pega, mano, um joelho ali de touca, mano. Porque eu tô lá jogando. Já é, já, mano. Ei, mano, passei lá e bora. Peraí, mano. Peraí, mano. Eu tô jogando aqui. Tô quase pegando o mestre aqui, já. Eu tinha uma ranqueada aqui. Tô quase pegando o mestre aqui, ó. Ah, não bota o fé. É assim, mano, olha aí, ó. Quase pegando o mestre já, ó. Você é o bichão mesmo, né, doido? Ô, volta mais um, volta mais um. Aí, ô, aí, ô. Volta pra frente aí, mano. Pega, matei, matei, matei. Matou, matou. Pegou o mestre. Pegou o mestre. Pegou o mestre. Pegou o mestre. Peguei o mestre. Peguei o mestre. Vou comprar uma pistola, peguei o cheiro. Peguei o mestre, peguei o mestre, cara. Peguei o mestre. Peguei o mestre. Peguei o mestre, peguei o mestre, mano. Peguei o mestre, peguei o mestre. Pegou o mestre. É o mestre. É o mestre. Pegou, porra, mestre. É o mestre, é o mestre, é o mestre. Acende, filha da mãe. É o mestre. É o mestre. É o mestre. É o mestre. Peguei o mestre. Obrigado.